Por cima da ponte Este é o grande motivo Que não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Com força Fiquei Ao lado da morenia Esperando as águas baixarem A tumba do São Francisco Tava por cima da ponte Este é o grande motivo Que não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando as águas baixarem Vai vocês Enquanto as águas baixarem Vai E eu pedindo ao São Pedro As águas Código aumentando Meu amor Fica contente Vai vocês E aí Legenda Adriana Zanotto